Dança se souber 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 Eu vou saltar esse jeito, me apaixone nessa luga Ele é o que eu explico agora pros cara da boca Enchei rapelão, é meu filho, eu fiquei com E eu fui sem gostar o que eu fiz Vou te pegar de baixo, vai, pique tubar Vou te pegar nas alturas, tipo Daniel Falcão Vou te pegar de baixo d'água, vai, pique tubar Vou te pegar nas alturas, tipo Daniel Falcão Tepa por cima, mulher, vai tomar colocadão Tepa por cima, por cima, mulher, vai tomar cá, tomar colocadão Tepa por cima, por cima, mulher, vai tomar cá, tomar colocadão Carro guardado na minha garagem vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me inveja, ele me detesta Fica falando muito na internet, quando eu te pago é um tiro na testa Juntos nós somos os beckyard Tro, 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 Tro... De, de, Dani, ele é o que eu fiz Exista esse cheque, é o braço da puta O dedo da bala na rua da rádio Ele é o filho Chegou com os papéis, meu pai na lábia Pediu pra ser mais, tá na boca O garrafo da bala na rua da rádio Só que o dedo da rádio Chegou com os papéis, meu pai na lábia LK da Escócia Ei, John Mello Acha que eu não te conheço, mas quero que eu sou seu fã De que dane, ele é o perigo Estadão bem, eu te acho muito lindo Não faz isso comigo, vem Vem ter mentira dos teus melhores anéis Você se espera essa porra da minha risa Você me mire e depois você atira E nem vergonha se jovem, mas nunca Você me mire e depois você tem algo Ei, nove anos, se emociona que atrapa a ser sentido Ele é o filho Sentimento por ninguém Ai, que velho Vai pegada, volta pra ela Sentimento por ninguém Vai ser breve anistosa, ela vai sempre volar Ele é o filho Ai, eu sou o Pava Meu nome é Tairone Eu sou o Nima Eu sou a Caixa E meu nome é alto Ela é o Piri E nós somos seus amiguinhos E nós somos seus pecados Meu nome é Tairone Meu nome é Tairone Mas eu sou o Pai E eu sou o Pai O Pai O Pai O orgulho vai ser de verdade Eu vou te esculachar É o pesadelo, pesadelo, é o pesadelo, pesadelo O novinho do Tiquetor, esse eu fiz só par Te leve pra dançar, me chame pra namorar Me 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 sacode o meu corpo Me leve pra dançar, me chame pra namorar 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 Me leve pra dançar, me leve pra namorar Tá apoiando o travesseiro, mas tu foge de mim, foge de mim Ele é o inimigo, mas tem que ser o outro balanço Oh, 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 oh Mas eu sabia que é uma tentação Que modelo pra vilão E que não tem frescura, não É um beijo, só tem as beijas no pique, dó e fó Revoando com os parceiros, chamando macarrão Banda, onda, bundão, balão Uma menina, cara, que me aqui tudo Meu cabis viram, ó É que no baludinho eu acho que ele pulou aquela troca Sabia que é um beijo, só tem as beijas no pássaro Tá sentado no balão Vou eu, mais uma noite com essa gata Peguei esses que ele acende e apaga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte, eu vou chamar de NASA Vou eu, mais uma noite com essa gata Peguei esses que ele acende e apaga Vamos embora Pra um bar Bebe, cair, levantar 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 Carnaval chegou, eu nem vim me chamar pra bar De bloco em bloco, virada eu vou ficar Pra te dar, pra te dar, pra te dar, pra te dar Enquanto cê sentam pra beber, aqui nóis bebe pra sentar Porradeira é o maquila Porradeira é o maquila Porradeira é o maquila Não tem jeito, o cara é brabo Porradeira é o maquila Não tem jeito, o cara é brabo